Já pensou em trabalhar ganhando cerca de R$ 169 mil por ano? Pois é, a rainha Elizabeth II está em busca de novas pessoas para sua equipe de limpeza do Palácio de Buckingham. Dois anúncios de 20 e 40 horas semanais, com salários de R$ 84 a R$ 169 mil ao ano, foram divulgados. O novo funcionário vai ficar responsável pela limpeza e manutenção de vários espaços do interior do palácio. Ele também vai ajudar eventualmente nos eventos com possibilidade de crescimento profissional. O anúncio também descreve que a equipe real está em busca de alguém que seja proativo, com boas capacidades de gerenciamento de tempo e que não se importe de fazer malabarismos para cuidar dos 77 mil metros quadrados do palácio e seus 775 cômodos.